E aí galera do YouTube, tudo bem? Abrindo mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre a placa eletrônica universal para K7 surgiu aí no mercado há algum tempo esses modelos de placa eletrônica universal aí principalmente para o modelo Raival e aí esse do modelo Raival também conseguiu ser adaptável para se usar nos modelos de piso teto o pessoal foi usando e tem mil e uma utilidades quase que nem o Bombril, a tal da placa eletrônica universal inclusive fala aí, deixa nos comentários como é que você tem usado qual tem sido a sua experiência com placas eletrônicas universais o que você achou delas, como é que você usa eu sei que tem gente que já usou essas placas universais até em outros aparelhos que não tem nada a ver com climatização e deu certo, fez lá o seu jeitinho brasileiro, vamos chamar assim e conseguiu fazer a aplicação também desse produto para a sua necessidade e aí claro que como tudo que é novo vai progredindo, vai melhorando vai surgindo novidades e aí a placa eletrônica universal do modelo K7 é a que nós vamos falar hoje porque o K7 tem algumas variações, ele tem algumas diferenças em relação a um split normal um ar-condicionado, o de parede vamos chamar assim, não tem um termo bem leído o de parede ele tem uma aletinha só, tem um ventiladorzinho ali e tal e acabou o K7 a gente já tem uma bomba de drenagem, nós temos 4 flaps direcionais, 4 aletas direcionais então começa a ser um aparelho um pouquinho mais complexo e esse modelo de placa eletrônica universal pro K7, ela é muito bem vinda porque geralmente uma placa original de um aparelho K7, ela é muito cara às vezes é muito difícil de conseguir, então pra não perder a máquina ou pra não viabilizar um conserto, é onde entra esse produto aqui então esse aqui é o modelinho que eu tenho na mão, aqui da placa universal pra modelo K7, é a QDU30A, o modelinho dela aqui na caixa já vem mostrando algumas características do que ela tem mas o mais importante de tudo, na minha opinião como técnico instalador é esse desenho que vem atrás da caixa aqui, porque ajuda muito na hora de fazer a instalação lá, como é que eu ligo, onde é que vai a fiação e tal então aqui mostra tudo bem direitinho, o que é as 3 velocidades lá do ventilador onde é que eu ligo a bombinha de drenagem, onde é que eu ligo lá os flaps e tudo mais então tem essa explicação aqui na caixa vamos abrir aqui, dentro da caixa, o que é que vem? transformadorzinho, que vai, já vou mostrar ali como é que liga o receptor do controle remoto sensor de serpentina e sensor de temperatura, vem junto aqui vem aqui os terminais aqui pra você fazer a ligação com a capinha de borracha vem o controle remoto vem sem a pilha, mas aquela pilha pequenininha vai duas pilhas daquela AAA, né? 3 As e a plaquinha bem pequena, que também é importante pra conseguir encaixar ela dentro do do ar condicionado, lá dentro do aparelho, né? então ela é aqui, ó tamanho da palma da mão, ó a placa, e ela é baixinha também tenho aqui, dois dedos de altura, ó o relézinho maior aqui do compressor o compressor, que é um relé, que vai acionar lá, diretamente o compressor do K7 embora na maioria das vezes o K7 tem uma contactura na unidade condensadora, então ele vai acionar na verdade só a contactura, nem precisava ser um relé tão grande assim a instalação é muito simples, ó o transformadorzinho, tá vendo que tem os dois pulos aqui e não tem como errar, porque aqui é o único lugar que eles cabem, ó tem um maior e um menor, tá vendo? um mais grande e um mais pequeno, então eu não consigo ligar ele, eu não consigo errar porque eu vou ligar ele aonde aqui só tem um lugar que esse plugue cabe que é aqui liguei e o outro agora eu ligo aonde? de novo, só tem um lugar que ele cabe, né? é ali, então vou ligar ele tá até escrito ali, ó, 12 volts, né? que é logo do ladinho aqui, liguei então, conecta lá tem uma rebarbinha de plástico aqui mas, pá, tá lá ligadinho fácil, né? aí os sensores de temperatura aqui tem o sensor de temperatura ambiente que é esse pretinho aqui, ó tem essa pontinha e tem o sensor de metal que é aquele que vai na serpentina lá do aparelho lá do evaporador, né? na unidade inteira então, de novo, ó eu tenho um branco e um vermelho, tá vendo? branquinho e o vermelho tem o branquinho e o vermelho então não tem como errar liga o vermelho no vermelho e o branco no branco eu também não consigo ligar em lugares diferentes tá? então, vamos lá liga o danado aqui aí tem o receptor do controle remoto que eu vou ligar e vou instalar esse aqui fora do aparelho lá pra mim conseguir usar o controle remoto de novo, é um plug único que só cabe em um lugar então, liga o danado ali, ó pronto tá feito a instalação praticamente aqui da parte principal aqui da placa agora no restante aqui já é auto intuitivo porque eu tenho high, mid e low que são as três velocidades do ventilador alta, média e baixa eu tenho aqui o water pump que é onde eu vou ligar a bomba de drenagem do cassete nós temos aqui o VR que é válvula reversora nós temos aqui o Outifam que é o ventilador da unidade externa e nós temos aqui também uma saída swing por quê? alguns cassetes tem a saída aquela da aletinha lá de swing interna ou externa que é ligado direto no 220 não é que nem o motor de passo normal de um ar-condicionado desses pequenos mas tem também a saída swing aqui duas, ó pro motor de passo das aletas ali da maioria dos aparelhos inclusive poucos aparelhos tem a saída direto em 220 mas a maioria tem essa aqui que é pra aquele motorzinho de passo então tem onde você ligar o plug aqui e aí como eu já falei no outro vídeo da placa do universal aqui do aparelho raioal pra ligar o swing aqui fazer funcionar é aquela questão lá que eu costumo indicar pra quem tá em campo lá é a tentativa e erro se você ligar o plug aqui e não funcionar vira o plug pro outro lado testa não funcionou pega o plug às vezes aqui tem um, dois, três, quatro aqui tem seis pinos e daqui a pouco o plug que você tem lá tem só cinco pinos deixa uma ponta sobrando liga o cinco e deixa um pino sobrando do lado não deu gira pro ladinho e deixa o pino do outro lado sobrando não deu vira ele encaixa de novo deixa um pino sobrando do lado deixa o pino sobrando do outro vai na tentativa e erro na segunda terceira tentativa com certeza você vai conseguir acertar e o flap vai funcionar direitinho teve uma vez que eu instalei uma e eu liguei ele ficou funcionando ao contrário quando eu mandava descer ele subia quando eu mandava subir ele descia aí eu fui ali vira, vira daqui a pouco ele funcionou direitinho então é tentativa e erro não tem uma regra pra isso até porque cada condicionado é de um fabricante diferente um modelo diferente mas nunca aconteceu de eu pegar o plug da vane do flap e ele não encaixar até pra mostrar aqui geralmente o plug da vane é parecidinho com esse aqui e aí eu tenho esses pininhos aqui olha lá esse aqui é a situação ele tem 5 pinos aqui eu tenho 6 então o que eu estou falando é isso encaixa aqui tá vendo que sobrou algum pra fora aqui ah, mas não funcionou direito então o ovo desengato engato de novo e deixa o sobrando do lado do outro lado ainda não funcionou direito desengata gira dá 180 graus e pá encaixa de novo ainda não funcionou direito então tira engata de novo olha lá deixei sobrou no outro lado um jeito vai funcionar e aí quando funcionar o primeiro o segundo vai funcionar igual é só ligar do mesmo jeito que vai funcionar deixa eu voltar aqui então basicamente é isso não tem segredo nenhum não tem mistério nenhum ele vai controlar as três velocidades do ar vai controlar a bomba e tem também o uma opção aqui que é pra ligar a como é que eu nome o sensor da bomba de drenagem lá dentro do aparelho tem o sensorzinho lá que diz quando encheu a bandeja pra gerar uma alarme no sistema então tem aqui Water Level Switch e é esse camarada que sobrou aqui deixa eu ligar de novo aqui esse que eu tirei pra mostrar qual que sobrou sobrou só um aqui tem uma sigla aqui WASW WASW Water Switch switch né chave da água vamos chamar assim então geralmente 95% dos casos se não 100% até eu diria o plugue que vai lá na placa original desse sensor de nível de boia da água lá da bandeja de água do K7 da drenagem ele dá certo aqui então você vai conseguir também usar o sensor de nível pra gerar um alarme né caso a bandeja enche e a bombinha não funcione tem lá e aí uma dica que eu deixo aqui também no canal é a seguinte às vezes a bomba de dreno do K7 também pifa e aí onde é que você vai achar uma bomba de dreno original então aqui também você consegue a bomba de K7 e o sensor de nível universal pra você conseguir adaptar aí e não perder o aparelho ou não ter que investir um valor absurdo aí pra comprar uma peça original tá bem pessoal deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo que experiência você já teve com esse tipo de placa universal aí nas suas instalações no seu dia a dia obrigado por assistir deixa um like aí se inscreve no canal ativa lá o sininho e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí